E é seis segundos. Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui com o professor Francisco Santana, que já nos falou, professor da Universidade Federal da Bahia, com especialização em Física, professor aposentado, que foi perito no caso da Bernardoni, contratado pela Defesa e que fez questionamentos aos baus. Já falamos da rede, com o porte horizontal, falamos da queda da criança, falamos de 90 centímetros paralelo ao prédio. E agora, professor, vamos falar da queda dentro do apartamento, das lesões que a criança sofreu. E o senhor quiser, completa os comentários. Essa questão é preciso falar antes do senhor. Da mesma maneira que, juridicamente, se diz que o ônus da prova é da acusação, a ciência também diz claramente. O ônus da prova é de quem acusou. Quem nega a pena diz que não aprovou, então não existia. Bom, o que é que houve em relação à queda dentro do apartamento? Para arranjar toda a história, os peritos inventaram que a queda de sexto andar, dezoito metros no chão, não era a responsável pelas fraturas da bacia, nem a fratura do pulso, nem uma série de outras terríveis coisas que ocorreram no pulmão e no cérebro da menina. Que aquilo foi consequência do pai ter jogado a menina dentro do apartamento. A isso aí, primeiro, eles tinham que provar. Fazendo os cálculos, pela física, a queda do sexto andar, quando o corpo chega de baixo, ele está com a energia de cinco mil joules. Já no apartamento, conseguimos provar que no que é em torno de trezentos joules, ou menos que essa história de dizer que a pessoa pode jogar uma criança lá aumentando o impacto, ela é falsa. Pelo seguinte, você pode pegar uma bola de tênis e jogar para baixo com toda a força. Mas se você pegar um peso que você precisa carregar com o braço, você não tem condições de inverter a força para jogar ele. Você pensa que está, se você pegar uma criança assim e jogar, você está pensando que está acelerando o elo, mas você está freando, porque você está segurando e dizendo que a gravidade não está sendo capaz. Então, você, em vez de estar jurando a gravidade, você está atrapalhando. Então, é aproximadamente trezentos ou menos. Certo? Bom, se é trezentos joules dentro do apartamento, e cinco mil joules aproximados, fora, ou seja, quinze mil e assim mais, eles teriam, aí que está, a onda da prova é deles, eles teriam que fazer esse experimento no laboratório e provar que conseguiram energia superior a cinco mil joules dentro do apartamento. Esse é que tinha que provar ele. Não eu. mais porque ele não me deu os dados, ele não me deu força inicial, não me deu o tempo que é de uma força. Como é que eu vou calcular? Então, como é que faz a física nesse caso? Não é capaz. Eu faço suposições extremamente favoráveis a ele. Fazendo essas suposições favoráveis, extremamente a ele, pegando o Maguila para jogar, pegando o Mike Tassi para jogar, concluir que é sempre muito inferior a queda dentro do apartamento em relação à queda dentro. Então, essa questão também é lua. Essa história da queda do apartamento não existiu. Não existiu. Toda aquela história não existiu. Aliás, aquela história não existiu por uma questão porque ela não foi nem filmada, nem teve testemunha e nem teve prova sobre aquilo. Eu sinto o seguinte, vocês, todo mundo assistiu Nardone com as crianças dentro do carro no supermercado, andando para lá dentro do supermercado. Aquilo aconteceu de verdade? Eu posso afirmar que aconteceu porque foi filmado pelas câmaras do supermercado e a polícia pegou as câmaras, a polícia não quer defender o Nardone, pegou as fitas e distribuiu a imprensa. Não havia também razão que o mercado fazia Photoshop. Ele pegou as fitas como o cabo no original e entregou a polícia. Ora, para você imaginar em si, chega lá um perito, a câmera fosse quebrada e o perito chegasse lá e não encontrasse ninguém que se lembrasse lá do Nardone que não está indo e ninguém gravou a cara dele, não tinha testemunha para dizer o que ele fez lá. É imanamente impossível aqueles peritos reconstituírem aquela história só baseado em que encontraram o chinelo dele que encontraram mancha disso, encontraram impressão digital, jamais poderiam. Então, da mesma maneira, é impossível aquela história que é mais fácil o perito ganhar uma mega-sena e que aquela história da animação dele seja verdadeira. Porque não há prova, não foi filmado, não há testemunha. E o que é que eles têm? Tem pico de sangue ali, na sala, pico de sangue a pular, tem mancha no céu, tem uma tesoura na cozinha, e uma faca na cozinha, tem não sei o que, tem um pôr na venda lá no chão e o pôr daquela caída. Se um professor de direito resolvesse uma aula para 40 alunos, inventasse o caso e não tivesse existido o caso da vela, ninguém tivesse nada para os alunos e desse aí apenas dos fatos, não há um juízo de valorização do laudo que tem de margem e fecha. O juízo é fecha, tem versões de margem, tirasse todas as versões do valor e colocasse cruamente aqueles fatos detetados pelos peritos e dissesse aos alunos, construa aí uma versão que incrimine o naquilo. Se os 40 alunos fizessem cada uma sua versão sem pescar do outro, nenhuma se parecia com ele e nem com a versão que tem da animação da pessoa. Professor, nessa queda do apartamento a queda não foi responsável por quebra de bacia da criança? Não é disso? É impossível. A quebra de bacia foi mesmo a queda do edifício longo, do sexto andar. Isso é uma afirmação física? Da física? Da lei de física? O que a física diz é que a queda lá foi 15 vezes mais energética do que dentro do apartamento. se ela não é capaz, para outra ela não pode ser capaz. Aí é questão lógica que não é mais difícil. Ora, como é que eu afirmo que uma queda de 18 metros não pode ter feito aquelas fraturas? E vou afirmar que de uma de 1 metro e 25 foi só de alunos. de 100 quilos. A lógica. Você imagina na prática. Você vê aquele a luta livre. Vê um cara de 100 quilos e o outro joga ele por cima do ringue. Ele cai no chão com uma altura bem maior do que ele. 1 metro e 25. Ele tem a altura do outro que mostrou ele por cima do outro e ainda tem a altura embaixo do tablado para baixo. O cara de 100 quilos e os ossos muito mais fácil de quebrar do que a criança. Ele cai estabelado de costas e não tem nenhuma hernia do nisso. Aí você vai dizer mas ele tem uma musculatura. Realmente. A musculatura dele é fácil. Mas a criança tem o osso que não é fácil. E a pior é que essa queda com a bacia quebrando explica as fichinhas todas aquelas fichinhas explica o pulmão da menina quando a bacia bate tem 3 violências contra a menina. A primeira como a qual os jaulos rolou? Quantos jaulos? Aproximadamente 5 mil jaulos. Muito forte, né? Fortíssimo. Fortíssimo. Você nunca viu ninguém sobreviver à queda acima de dois anos? Existe. Só casos inscepcionais. Alguma explicação para isso. Certo? Então ela cai com aquela energia que acontece. A primeira coisa primeira contundência que ela tem a força localizada a reação do chão sobre a bacia que fratura a bacia. Já lembro. Uma onda de choque violenta se você pegar lá no salto da menina o pulmão dela ferdeu. Tem até vestido de osso dentro do pulmão. Aí ela morreu e assistia muito mais rápido se alguém fosse enganar ela. E o sanguinete prova que não houve esganadora. O senhor participou do sanguinete? Não, o senhor não é visto na televisão. E disse no parceiro que entregou ao zanifogado. Não houve esganadora. Porque só tem marca de um lado. Hematoma de um lado. E ele tem dos dois. Você não pode asfixiar uma pessoa só apertando de um lado. Pode até danificar carota ou outras coisas demais. mas asfixiar não. Ela foi asfixiada como uma onda de choque violenta que destroçou o corpo dela e o cérebro dela está todo revolucionado. Essa é a segunda violência. Uma onda de choque mecânica que se propaga da vazia até a cabeça e que ela se desculpa. A outra, a terceira, é a desaceleração que pode explicar aquela mancha de cérebro que não muda. Professor, nosso tempo está esgotado e essa controvérsia da perícia é problemática. Vamos continuar em outra oportunidade.